Vamos poder ver o que que acontece, vamos pescar a Sunderwider, aquela lenda da movimentation. Caralho que tá o mapa? O seu? O mapa, vou por OX. Ah é? E o que é igual a gente tá? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. E não, tá cheio. Tá cheio aí? Não sei qual é que é o limite sinceramente, não sei se é 12, se é 10. Se não entrar de boa, não vou entrar não. Vou pegar uns peixes aqui que eu preciso de bloquear aquela vara. Vou entrar de boa, tá o Sunderwider, vou ficar na moral. Minha reserva tá no meio do dia. Também vi que o Sunderwider não tem, né brother. Minha muda também. Eu acho que já tá aqui no lado, já, de mim, é só tirar a raiva, ele deve tá fazendo um caixa de safia um outro. Já vou marcar esse lado, espera aí. Vai ser o lado, uma possível volta, não é? Se é tudo que estás a dizer, cara. Para que pegasse a anduenda, tenho que usar aquela cartilha verde. Já tem ela? Tenho, tenho. A outra você tirou com um set-upper, não é esse? Espera aí. Boa. Parece que a doida é verdade. A partir do remédio de você cair numa sessão é essa que você não pode voltar pra mesmo? Tô lembrando aqui, já tá quase na hora de eu tomar o remédio. Tá bem, mas vamos ficar esperando o seu foio e já vem. Tá vendo, papai? Vem. Sorte, não. O caçador perseverou. Vou ver o insulito que eu tava vendo a caixa de remédio aqui, mano. Tô meio com um susto que eu tava fazendo o gim e olhando a caixa de remédio, a caixa de remédio caiu. Vamos brincar aí com o papai, vamos, 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 vamos. Ó, se quiser entrar aqui, dá tempo pra mim tirar foto com o caçador. Vamos brincar, bicho, ela já tá 50 metros, a bicha tá bruta. Tem que dificultar o jogo pra você, você tá querendo, né? Ela é menos agressiva do que o salmão, sabia? Sei. A dela é mais churçada pra tirar. Não, eu acho salmão, o salmão é pesado, ó. Ó, pra tu ver, eu uso o freio com ela no 60. No salmão, se eu botar 60, ele quebra a linha. O salmão é muito forte, muito forte, né? Poxa, cara, que susto. Ela tá aqui, ela tá voando a remédio aqui desligadão, não tem que fazer nenhum. Aí não tem condição, tem que tá esperto, tem que tá esperto, tem que tá esperto. 16 metros, Tia, se ela tá vindo. Vó, vó, vó. Eu vi, na hora que ela começou a brotar debaixo do barco aqui, eu vi que ela tava por aqui. Se lembra quando a gente começou nesse jogo, era o peixe que a gente mais pegava, era ela. Let's go, let's go, let's go. É, tem que ter a ciência. Não vai dar certo, não vai dar certo. O sistema de admissões reformulado. Vamos, então, eu sei que sim, vamos, então, eu sei que sim. Então, sei que... Que esses bugs aí sejam corrigidos e que dê tudo certo. Mas assim, o que eu sei em relação a isso, em relação ao que vai vir, é isso aí. Eles estão trabalhando na reserva, o corpo dela vem mais otimizada. Não vai acontecer que ele não joga uma turma de New England, entendeu? Ele não tem aquela otimização tal no final. Mas, enfim, mas até então, acho que nós vamos ganhar um novo Great One agora no final do ano. O presente do Papai Noel, Jax. Maravilha, sim. Vai ser um Great One pra você, enfim, Jax, se quer que não. Será? Eu acho que tua aposta aqui é o quê? Eu tô pra dizer que é o Calda Preta. Calda Preta? Calda Preta? É? Oi, Oliver. Pode ser, mas também já tem pelista de peru com os velhos. Mas eu acho que não é o Osvelto, não. Dá pra ser o Calda Preta. Mas tudo... É... É que eu faço. Não só o Pedro. Tu sabe o que eu te falo? Porque aquilo Calda Branca, o Calda Branca, ele tinha de tudo pra poder ser adicionado umas pelagens. Ele foi mexido e não adicionou. Então, pode ser que seja o Calda Preta. O Elk seria interessante. Mas a Valanche já percebeu que tem alguma galera que já mata o Elk em sistema de grade, entendeu? O Calda Preta é um bichinho assim meio que... Ah, tanto faz se eu tiver o Elk. Olha, tá cansando. Você tá... Eu não tenho que conhecer meu aquário. Não tem como, cara. Você vai conhecer. Não tem como. Você vai ter que conhecer ele. Aquele belíssimo aquário que eu fiz especialmente pra você. Faz tempo que nós não nos vemos, né? Já tem o que? Já tem o que? Duas, três semanas? Três semanas, né? Três semanas... Três semanas que você não vem pra rotação, cara. Que saudade que eu tava de tretar com você. Parece que você começou a se entregar. Vamos ver. E aí, pescador. Quando abriu o jogo, não? O lado aí. Sabe que ele é... Começou a ficar calmo. Começou a ficar calmo. Começou a ficar calmo a boluzinha. Olha quem falou que ela não tem é lá. Tem 16 metros a fundo, cara. Não, 50. O que é que é 50? Ela tá pra frente. Ela tá a 16 metros de fundo dura e 50 de estando de carvonço. Ah, não. Ela já tá cansando, ó. Tá cansada, ó. Ela já entendeu que o local dela não é aqui nesse poço. Que lá no aquário tem ar-condicionado pra ela. Ela sabe disso. Ela não é besta nem nada. Tem um cara no meu barco aqui que pegou uma carona. Será que ele vai posar pra foto? É, mas tá... É a truta de lago. Sando é o ender. Venha no papai, venha no papai. Não, ele que veio no meu barco. Eu peguei o barco e ele pulou dentro. Está vendo ela? a cabeça de abébora portuguesa a briga tá grande com ela ficou estranha ficou tá torta na câmera aqui ficou tudo louco desceu para 50 de novo cara que bicho que ganha metro rápido mas você já tá ficando cansado você não tem que se enquadrar por mão o riley o que que eu tô fazendo nesse barco não apertei para ir para o barco fui para o barco e que viagem é essa e eu acho que fugiu foi foi acho que o cara deu tp moço o cara deu tp e eu entrei no barco pois não era assim não entendi foi nada não não tias continuando o burbo aí que depois eu vou do burbo então tem aí eu vou para a minha opção também fazer um peixe e como é que chama outro peixe peixe porco peixe não moço tá em live moço fala porco cara tá enterrando um ah é o peixe porco não tem o peixe abóbora tem um peixe porco também tem existe peixe porco na vida real existe peixe já vem amanhã agora ela vem agora ela vem agora ela vai sentir pancada agora mordeu mordeu já falando mas falando confia na calma e não é possível não que agora ela não vem é possível é que foi só a liberdade da reserva que eu já não tenho burbos ou se você levou os burbos sim conversa não se para com isso você sabe você sabe que eu não tenho bagunça no jogo você sabe isso sabe que gigante 4 com carros via um burbou diamante em cada lado em cada lugar tá certo aí não o burbou não eu eu quando eu dou tipo eu tenho uma reserva eu acho nossa ela segurou na hora que a linha estava descendo ela nem esperou a linha chegar no bando e tem que respeitar eu te falei que eu tava com a senha se tu disse ai quero ver duas veixas em menos de duas horas se tu ficou uma hora jogando aqui tu vai estendendo na e o estudo de caso é tu chega eu vou com o lado mais fando e insiste na profundidade exato achei é um lugar mais fundo com 18 e apareceu aqui o caçador não entrou no lugar é o caçador não moço os carros deixei as pingaldas lá no outro mapa foi foi oi oi você é diferenciado mesmo não vem o nome da minha linha não que não é para você para bugar o sistema aqui só trouxe a varia pistola e deixei eu tirar logo ela daí tu chega tu vem para frente a varia pistola pode ser lá ó se ela se ela for na coisa se ela aparecer na cor da água você atira nela por favor que eu não quero perder ela dessa vez é muita força essa bichão e ela não tá fácil sim para tirar não agora agora falaram que mexe nela tal para poder ser facilitada para os criadores e tal que ia ficar bom tá dando muito trabalho viu e você tá bom ó olha para ele não fugir mais senão agora vai perdendo oi oi você é carajoso e da última vez eu peguei ela foi aqui vai e você passa um pouco com barco para trás e do barco e eu me tocou sanão irmão toda hora e essa hora aqui não tá aguentando essa bicha de uso e não tá cara e agora somente corte e não tá tá dando trabalho e esse ó e se não dá para tirar com essa para para tirar não sei o que que tá acontecendo não ela tá ela que ela desceu para 100 metros cara sai né aí ó tá atenção na vara e você entrega fácil não e se eu segurando freio aquela sai rasgando a linha seu certo freio ela não sabe se mais e para ali na onda e aí e aí Tá na linha, 94 metros agora, ela ficou em 100, ficou tensionado na linha, ó. Melhor pra reclamar, né? Só dor, mãe, dá. A besta... Você tá doido, né? Ih, besta jogou lá, eu não ganhei, tinha visto isso, é a primeira vez que um peixe chega a 100, 100 metros comigo, cara. 13 metros de profundidade, 100 metros de distância, você tá louco? Carro, potei de 5 agora, vou aumentar o freio aí. Quando ela dá um soco aqui, quebra vara com carretilho, com tudo. Nossa, a bicha tá pesada, cara. A bicha tá pesada, Jesus, tá diferente. A outra vez que eu peguei ela, ela tava assim não, agressivo, agressivo assim não. Facilitaram ela morder e aumentaram a força aí. Nossa, tu é doido, a linha tava correndo, pô. Foi passar em metro, daí ficou me enganchando, não tem? Dando barra cheia, dando barra cheia. Vamos ver agora, vamos ver agora. É pior que eu tô com vontade de tomar água já, ver se eu tiro ela aqui pra tomar uma água. Depois que eu perdi ela, eu me duvidei de mais nada. Mas pareceu um peixão, pareceu um pike aqui na minha frente, passou. Está aí, bro, está aí, bro. Tá certo, amigo, tá? Não, tá 85 freado, vamos ver, vamos ver se ela sai. Se ela me der um soco aqui, quebrar essa linha. Quando eu conseguir tirar ela aqui, eu tô cansado. Joguei todo, me cheguei o barra cheia. Pois, foi assim que eu tentei, pô. Eu fui agora. Mas assim, é uma pressão grande área ativa. Você fez os dinheiros. Onde é isso? Porra. E na coisa aí que é chocou, o outro. Sai doente, ela tá correu. É que eu não recebi a mensagem se tá ativo. Tá pra ver. Vai sair, papai, vai sair. Eles, 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 eles não estão assistindo. Procedor do Meia Varga, 21% de maestria, cara. Acertado. Ah, moço, é por isso que, é por isso que tava dando trabalho. Porque eu não tinha maestria, não, na carretilha, cara. Eres el monstê. Eres el monstê. Eres el monstê. Eres el monstê.